Os homens foram presos com arma de fogo, munições, drogas, dinheiro e mais 15 pés de maconha. Vamos ver. Delegacia da Polícia Civil da cidade de Sarandi, exatamente aqui, foram encaminhados dois rapazes de 33 anos de idade que vão ter que responder pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A equipe da ROCAM fazia patrulhamento aqui na cidade, mais precisamente na Avenida João Marangoni. Quando visualizou um veículo suspeito, tentou abordagem, mas eles não obedeceram, inclusive empreendeu fuga passando por diversas ruas e avenidas aqui da cidade. Num dado momento, a polícia conseguiu contê-los. E aí, conversa vai, conversa vem, foi ver que com eles estavam tudo isso que nós estamos mostrando. Entorpecente, balança de precisão, 407 reais em espécie, além das munições e um revólver calibre 38. A polícia começou a conversar com eles e na residência de um dos brilhantes foram encontrados 15 pés de maconha que eram cultivados em uma estufa ali mesmo, na residência. Diante dessa situação, eles foram encaminhados aqui para a delegacia, aonde vai ter que responder por esta bronca aí. É tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo. Se não bastasse o cultivo da erva do bicho ruim. É, aconteceu aqui, nesse final de semana. Com a imagem de Leão Barbosa, eu sou o Geraldo Guedes e você pode me chamar. Dia Lobo. Isso vai acabar um dia? Não vai acabar, porque é o tal do enxuga-gelo. O cara sempre vai mexer com isso daí. Ele acredita na impunidade, ele acredita que é um dinheiro rápido, fácil, entendeu? E ele arrisca dele, ele vai lá, o dinheirinho na mão, o revólver, o celular lá, pré-histórico, mas tudo bem, entendeu? Planta, maconha, ele quer fazer a grana dele. Olha lá, olha a lavoura, não é celular, é balancinha de precisão. É a balancinha de precisão, não é celular não. Olha lá, olha que lavoura bonita que o cara tem. O que é esse tom avermelhado? Será que é uma luz? É uma luz infravermelho para imitar o sol. Então ela é hidropônica, ela é mais valorizada. Você não tem tóxico, não tem? Não tem. Ela é o tóxico, ela é o tóxico. Cada uma, né, meu? E aí o cara cai, vai dar dor de cabeça para a família, para você. É que tem família também, tem esse detalhe, né? Agora vou dar...